Pés descalços Não ando só Vou levando a sorte Sem medo Reza feita Desfaz o nó No meu canto Não tem segredo Sol da tarde O amor em mim Pensamento livre Do mundo Já nem sei se é saudade Ou é lembrança Do que fui Ou do que ainda posso ser As escolhas Que eu faço nessa dança Me carregam Mas eu nem sei bem Por quê O meu canto Vai no tempo que avança O mesmo sol Que bate lá Esquenta aqui Me observo nessa corda Que balança E percebo qual caminho Prossegui Pés descalços Não ando só Vou levando a sorte Sem medo Reza feita Desfaz o nó No meu canto Não tem segredo O meu canto Vai no tempo Que avança O mesmo sol Que bate lá Esquenta aqui Me observo Nessa corda Que balança E percebo Qual caminho Prossegui Pés descalços Não ando só Vou levando a sorte Sem medo Com a Com a Obrigado.